Opinion Alpinista Distribuição Universal Versão Brasileira, Herbert Richels Eu sou o Smedley Pico da Neve, o mundialmente famoso alpinista E estou determinado a ser o primeiro indivíduo a conquistar o Monte Neverest A montanha mais alta do mundo Esse equipamento high-tech vai me ajudar a chegar onde nenhum alpinista já chegou antes E não há nada como uma sopa quente e caseira para dar a um alpinista a energia pura e levá-lo ao topo Só um alpinista experimentado como eu pode resistir a tão grande altitude Deve estar ficando fino Se eu não soubesse disso, diria que estaria carregando peso extra Bem, estarei... Um alpinista rival? Você acha que consegue chegar na minha frente ao alto tomando a minha sopa e me deixando morrer de fome aqui na montanha? Olha aqui! Você vai ver! Seu plano não vai dar certo! Insistente, o pinguizinho, não? É, meu! Essa montanha não é grande o bastante para nós dois e o frio! Eu vou escalar esta montanha sim, eu vou, eu vou O quê? Agora, dá um tempo aí, seu ladrãozinho de mão cheia Aquele sujeitinho não vai chegar ao topo antes de mim, não vai não! Eu vou te pegar, seu alpinistazinho ladrão de sopa! Um alpinista profissional sabe que existem bons dias para escalar e maus dias para escalar Esse deve ser um dos piores Devolva a minha comida, seu alpinista sabotador! A neve está muito solta para essa altitude Mas com o meu amplo conhecimento de equipamentos de última geração, estou preparado para qualquer condição Quero ver aquele amadorzinho me vencer até o topo! Um alpinista experimentado sabe como ouvir os sons da montanha Isso não é vento! Ei, como você chegou? Mas um alpinista experimentado sabe muito bem que é hora de derrotar a competição! Sim, eu estou quase no topo e esse equipamento do alpinista do clube montanha com certeza me levará até lá antes daquele pinguim! O que foi? O que foi? Ah, não! Você não! Vou chegar ao topo antes de você, seu... Ah, não, rapazinho, isso não vai dar certo comigo! Um profissional como os Madre Vico de Neve sabe que nunca se olha para baixo! Ah! Ah! Perto do topo é muito importante ficar em silêncio como o rato da neve Qualquer barulho pode provocar uma avalanche perigosa! É melhor você também não falar muito! Pode acabar soterrado de neve por causa da avalanche! Ah! A avalanche! Já estou cheio de você! Arruinou minha escalada! Destruiu meu equipamento! Fique longe de mim! Sim, pessoal, estamos aqui para testemunhar o recorde de alpinismo do Smedley Pico de Neve no Monte Neverest! Uau! Isso é que é notícia, pessoal! O alpinista mundialmente famoso Smedley Pico de Neve conquistou o Monte Neve! Espere um minuto! Não é Smedley Pico de Neve! É o pinguim! Você é o primeiro indivíduo a chegar ao topo do Monte Neverest! O que você vai fazer agora? E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley, dos deliciosos peixes congelados! Olá! Está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos! Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão! Esse aqui é o nitrogênio líquido! Acima de tudo, não tentem isso em casa! Comprem o peixe congelado do Smedley! Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento! E não me deixe quebrado! Ah! Imensos débitos, sete mil e trezentos. Fluxo de caixa a zero. Você deve dinheiro em dezessete estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão um sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. Ahn? 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 Paulo Sul, acho que eu ouvi alguma coisa. Ahn? Não, definitivamente não me lembro daquela biruta. Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio. As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento. O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo. E o contato frio e a mais nova técnica de congelamento? Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca. Espera só um minutinho aí baixinho. Entregue especial. Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo. Se eu puser o meu jantar bem aqui, a sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele. Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas. O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores. Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei. Agora sim, cirula gelada que voou! Cora! Cora! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira. Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada. Não tem direito nenhum. E ponto de exclamação. Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 485 mil dólares da comida congelada do Smedley do Empore do Iglu, 96 centavos. Você tem que entender. Só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa. Aham, aham. Mas é claro. Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. É, como o meu tio Fritz sempre dizia. Você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você. PICOLINO NO GELO Boa tarde, fãs do esporte. Bem-vindos à abertura dos Jogos Antárticos patrocinados pelo Chocolate à Moda Antiga da Mama Della App. Um chocolate preferido de quatro a cada cinco pinguins. Mama Della App convida você a vir conosco ao evento esportivo mais radical do século. Nós garantimos muita diversão, comida, aventura, comida e, principalmente, comida. Os ingressos estão à venda a partir de agora. Jogos Antárticos. Passe livre. Estou adorando ser o chefe de segurança aqui nos Jogos Antárticos. Jurei manter todos os arruaceiros longe desta área. Hum... O que temos aqui? Parece que encurralei um pinguim. Tentando entrar de penetra. Ora, vou escoltá-lo até a saída. Norma número um do guarda. Sempre desconfie de quem usa smoking. Hum... Esta pista de gelo está congelando minha região lombar. Uhul! Encoste na lateral para eu poder prendê-lo. Parece que temos uma dupla competidora na prova de patinação no gelo, senhoras e senhores. Vejam que estilo tem esse grandão. Como tem estilo esse tampinha. Agora te peguei, seu... Ai! Isto dói. Este pinguim espertinho patina muito bem no gelo fino. Mas não existe pinguim no mundo que vença o segurança assalariado. Talvez seja exceção. Que apresentação incrível! Aqui está o novo vencedor da medalha de ouro. E agora, como sempre nos Jogos Antárticos da Mamadelape, o vencedor de cada prova faz sua refeição na mesa dos campeões. Nenhum penetra vai passar por mim. Por mim... Hum... Precisa pôr mais sal. Espera aí só um minutinho! É uma autoridade quem manda! Pãos e pedras podem me ferir, mas água não fará efeito. A menos que esteja em sua forma sólida. E que onde está? Nenhum penetra do mundo pode passar por mim! Me... Que salto! Que descida! Na certa, isso vai levar ao que chamamos de se estabacar. Sabe o que mais? Eu me estabaquei... Que trajeto incrível! Este competidor surpresa venceu sua segunda prova nos Jogos. E não perde tempo! Vai direto à mesa dos campeões comemorar! Está bem, seu penetra! Larga esta coxa de galinha! Pimpolino surgiu do nada e agora me deram a prova dos 200 metros deslizando no gelo! Muito bem, você aí, encoste! Vem cá, tu? Este é o truque mais velho do mundo! É! Às vezes leva a tempo, mas sempre provo que sou duas vezes mais esperto que todo mundo diz que sou! Sabe, não é sempre que se vê um tubarão branco polar Estamos na metade da corrida E Pimpolino continua em primeiro lugar Faltam poucos metros para a linha de chegada e em continua na frente Quando eu pegar aquele transgressor, ele ficará enterrado no gelo por um bom tempo Chegado Isso é o que no ramo chamamos de perseguição feroz Não há nada pior do que isso Incrível! Pimpolino ganhou três medalhas de ouro em um dia E agora come a terceira refeição na mesa dos campeões Cumpri meu dever, posso estar cansado, mas é um cansaço positivo Os Jogos Antárticos acabaram, mas você pode curtir o chocolate à moda antiga da Mamadela App o ano inteiro E lembre-se, ele vale uma medalha de ouro Pimpolino e a Truta Coberta de Pelos Buscaremos a verdade sobre a lendária Truta Coberta de Pelos Esta semana em Aparentemente Nós Não Sabemos Verdade, mentira ou apenas um falso modismo Aparentemente Nós Não Sabemos Por causa do couro cabeludo, a Truta Coberta de Pelos só é encontrada em climas frios Pode estar no Norte do Canadá, no Círculo Ártico ou mesmo fora de Wigloo Pesquisas indicam que a Truta Coberta de Pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos A Truta Coberta de Pelos É, a brincadeira é divertida, até alguém perder um olho com isto Ah, obrigado pelo chapéu, mano Devia cuidar da higiene, mano Há micróbios vivendo aqui Quarenta e cinco dólares Posso lhe ajudar, maninho Eu tenho que tocar essa empresa Você perdeu o direito sobre aquele chapéu quando usou para tentar me pescar Agora eu não posso devolvê-lo Não é achados e perdidos aqui Zero O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites Esse é o problema desta empresa É só lavanderia, lavagem a seco, a vaga, etc O trabalho nunca fica pronto Este lado para cima A temporada de caça a Truta acabou Agora deu fora Que bagunça Oh, cinco mangos, ficou louco? Isso é pelo legítimo Para Picolino, no Pau do Sul Certas pessoas me irritam Escuta, mano Preciso desse casaco para tocar meus negócios aqui Já que tolos como você pensam que sou truta coberta de pelos Tentam me pescar com todos os tipos de vestuários Esse casaco é a peça-chave para o império de vestuário que vê aqui Sem ele, sou apenas uma truta nadando contra a maré para se divertir Então terá que ficar com o que é seu, manilinho E me dar o que é meu Até a próxima, amiguinho E ação Pensamos que seu pelo em contraste com toda esta neve iria sobressair feito preto no branco Mas aparentemente nós não sabemos Escuta, mano Já lhe disse para cair fora Dog está aí com a equipe de filmagem Para rodar uma cena que irá ao ar hoje em um canal pago exclusivo Transmitido para o mundo todo Os operadores estão aí aguardando ordens Se me acharem, eu estarei perdido na certa Sabe o que fazem com trutas impostoras? Bom, é melhor nem saber Precisa me ajudar, amiguinho Ora vamos O que eu posso fazer? O casaco Tem razão O casaco Pegue e saia daqui Pode levar E leva este pijama também Mais um dia eu volto Não podem me manter fora do ramo do vestuário para sempre Dane-se o que diz a lei Até agora, nenhum sinal do danadinho Mas esperem O que é aquilo? Não pode ser Senhoras e senhores Pensou-se que estivesse extinto desde a era jurássica? É o pinguim coberto de pelos Ah, senhor pinguim Espere Queremos fazer algumas perguntas Vamos, senhor pinguim Espere Vem sua câmera Uma palavrinha, por favor, senhor pinguim Mantenha o foco nele Por favor Depois filmamos de frente, hein? Tchau 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 Tchau